Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal, eu sou o Luan Freitas você que é novo por aqui e ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like e seus dúvidas nos comentários pessoal, o vídeo que eu vou trazer hoje aí, eu acho que é um vídeo que muitos tem curiosidade de saber como é que funciona a desmontagem do equipamento, eu estou como exemplo como exemplo não, eu vou usar esse equipamento, uma FS220, a desmontagem do motor como tirar cilindro, pistão, vira-brequim, enrolamento do vira-brequim passo a passo para vocês aí, serve tanto para a FS160, essa 220, a FS280, 290 e também a FR, que é um motor que vai nas costas, como fazer a desmontagem então o procedimento que eu vou fazer a vocês aqui, serve tanto para esses modelos que eu acabei de citar para vocês beleza pessoal, bora para o vídeo então então vamos lá pessoal, dando continuidade ao meu vídeo hoje, como eu citei para vocês, vou ensinar passo a passo a como fazer a desmontagem desse equipamento inteiro sei que muitos estavam esperando esse vídeo aí, de como fazer, tanto para quem já trabalha no ramo querendo agregar mais conhecimento, tanto para quem já tem curiosidade de saber como que é feita a retirada das peças internas aqui, em que ocasião eu uso alguma ferramenta especial há necessidade de realmente usar ferramenta especial se eu consigo tirar alguma peça sem necessidade de alguma ferramenta especial porque nós temos como exemplo, tem essas ferramentas da Steel eu tenho aqui, para a gente é muito mais fácil também para quem já trabalha na oficina, é sempre bom ter alguma ferramenta ou outra ali que nossa, facilita demais mas tem partes aqui que não há necessidade totalmente da ferramenta então vamos lá então, eu vou ensinar vocês o que tirar primeiro o passo a passo de como vir tirando as coisas ali até a gente abrir a carcaça inteira, até a gente tirar rolamento tirar tudo o que for para tirar aí peço um pouco de paciência para vocês porque provavelmente o vídeo vai ser um pouco demorado então a gente vai fazer um vídeo só, para colocar tudo, chegar na desmontagem daqui para frente do tambor em diante, para transmissão, cabo, acelerador, tudo eu não vou falar nesse momento o objetivo agora é falar somente a parte do motor como fazer a desmontagem a gente vai vir, nesse caso, qual foi o problema do equipamento? vira brequim, cilindro e pistão a gente vai fazer uma revisão inteira nessa máquina vai ser trocado tudo até no entanto, vocês verifiquem se já não tem um vídeo disponível aí de como fazer a montagem do equipamento colocar rolamento na carcaça, como esquentar a carcaça colocar o rolamento, vira brequim, a junta, depois cilindro, pistão partes, passo a passo de como fazer a montagem na montagem, pessoal, a gente vai elaborar vídeos por partes, para não ficar um vídeo muito longo que querendo ou não, é um pouco demorado para fazer a montagem principalmente ainda eu vim falando para vocês então por isso que eu falo para vocês ter um pouco de paciência então vamos lá, o primeiro passo de se fazer antes de eu colocar a chave em tudo aqui é tirar o combustível porque isso aqui, na hora de desmontar o carburador vai acabar vazando tudo então o primeiro passo, a gente já tirou o combustível dela não tem combustível nenhum aqui, eu já tirei então beleza, o primeiro passo é tirar o combustível o que eu venho fazer? primeiro tirar a tampa de pardina a carenagem, a carcaça de cima, a tampa do filtro então acompanha com a gente vamos lá, pessoal, vou estar usando uma parafusadeira aqui para ser um pouco mais rápido então tem um momento de parafusos aqui que é sempre bom se eu usar a chave porque às vezes está um pouco preso um pouco pessoal, quem tiver dúvida em relação a parafusos eu já estou acostumado a fazer a montagem e desmontagem do equipamento então eu peço para vocês, quando for para quem é novo na oficina ou novo na manutenção se possível marcar os parafusos de onde vai cada em cada lugar a maioria dos parafusos aqui tem sempre a mesma medida somente é do cilindro aqui vocês vão ver que a medida é um pouco diferente ele é um pouco maior então na dúvida, até vocês acostumarem a saber, nossa, qual parafuso é qual e agora eu coloco qual ali se possível marcar vamos supor ali, se você estiver como exemplo eu uso isso aqui eu uso as tampinhas do spray descarbonizantes o desengibante que eu uso eu vou guardando essas tampinhas o que você pode fazer em fazendo aqui na dúvida estou falando para quem é iniciante aí ter um pouco de receio com isso ah, você vai ali coloquei os quatro parafusos se quiser coloquei uma etiquetinha aqui marca ou marca na tampa ou separar esses quatro parafusos aqui é da tampa aí eu vou, vamos supor que sem querer saiu esses quatro parafusos da carenagem opa, os quatro parafusos da carenagem vai separando por partes para você não se perder aqui, eu não vou fazer isso aí pessoal, senão vai ficar muito demorado tudo, acaba ficando muita coisa dentro no vídeo só então, na dúvida eu já estou falando já no começo para vocês para não ter erro cada parafuso que vocês tirar se quiser põe dentro de uma sacolinha marca põe aqui dentro do potinho marca também para não ter erro depois beleza chegou até aqui tirar o carburador um canhãozinho 8 pessoal assim que eu ir lembrando se caso eu não acabar esquecendo o vídeo eu vou falando as chaves que eu vou usando aqui as ferramentas aqui é uma torque T27 um canhãozinho 8 retirar a vela também chavinha de vela beleza vamos puxar o carburador fora um alicate de bico para eu poder puxar o carburador mas antes disso você desconecta a mangueira que é ligada aqui embaixo toma muito cuidado eu usei mangueirinha ressecada tudo aqui ela acaba rompendo puxa o carburador toma cuidado para o cabine de acelerador ali atrás ele vai sair rumo desconecta o cabine de acelerador e o carburador aqui o intuito do vídeo pessoal é só fazer a desmontagem aqui tirar essa luva luva o anel vamos lá agora tirar o cabo do acelerador como é que eu faço para tirar o cabo do acelerador aqui cabo do acelerador são dois fiozinhos conectados aqui só puxar para cima desconectei e o outro aqui na parte de trás desconectei também uma chavinha de fena aqui eu vou tirar essa pecinha branca aqui essa luvinha aqui também que segura o cabo de aço deixar aqui tirar essa luvinha aqui agora sim você consegue tirar aqui no cabo do acelerador geralmente essas maquininhas tem essa luva aqui essa luva não essa abraçadeira você força aqui na parte de baixo sai junto pronto até aqui fechou até aqui beleza agora pessoal o que eu tenho que vir tirando primeiro antes de tirar o cilindro com o pistão porque tem muita gente que dependendo do que vai fazer acaba tirando o cilindro com o pistão vai fazer a troca às vezes do virabrequim ou somente o rolamento você necessita do cilindro ainda colocado aqui a não ser que seja um outro caso que acabou travando assim que ele saiu tirou para fazer um borçamento não tem outro jeito mas caso o contrário você precisa um cilindro aqui para você travar ele poder tirar o arrastador na parte de trás a embreagem o volante na parte da frente você necessita do cilindro aqui para você poder travar beleza então por último a gente tira o cilindro o que a gente vem fazer aqui primeiro tem quatro parafusos aqui são quatro parafusos que liga que segura o motor a gente vai tirar esses quatro parafusos pessoal eu estou ensinando uma forma que eu estou acostumado a fazer na verdade tem muita gente que já tem conhecimento desse equipamento já faz manutenção cada um tem uma manha tem um macete eu tiro isso aqui primeiro eu tiro aquilo primeiro eu faço assim faço aquilo na verdade aqui é o procedimento que eu faço dentro da oficina passo a passo pode ser que as vezes seja melhor para um as vezes um pouco diferente para outro mas estamos aí mais para agregar conhecimento então beleza desconectei o motor isso aqui a gente deixa de lado essa parte aqui da transmissão agora a gente vai trabalhar somente nisso aqui então eu posso já vir tirando o escapamento tirar o escapamento tirar algumas peças um pouco mais pesadas escapamento dois parafusos aqui um parafuso aqui embaixo e outro parafuso aqui e outro parafuso aqui um parafuso aqui um parafuso aqui até aqui fechou o que vim fazer agora já posso vir tirar o tanque ou antes de tirar o tanque eu posso tirar a embreagem e tirar o arrastador também vou tirar esses dois laterais aqui tanto o arrastador quanto a embreagem aqui pessoal a gente usa uma L13 estou com a L13 para a gente poder tirar o arrastador da parte de trás e aqui eu tenho um tranca pistão um tranca pistão de plástico eu coloco aqui vou encostar o cilindro até ela travar aqui em cima ou o que você pode usar também que muitas pessoas acabam usando é cordinha pessoal tem aqui também você pega um pedaço de cordinha o que você pode vir fazer é preencher aqui dentro você sobe um pouquinho o pistão e enche de cordinha aqui deixa eu colocar tudo lá dentro depois eu não consigo tirar coloca até uma quantidade boa de cordinha aqui dentro se caso você não tiver o tranca pistão tome muito cuidado de usar aquele tranca pistão pessoal que é de ferro aquele que rosqueia que nem eu tenho desse aqui que é para os motor 4Mix ou que tem a vela fina esse aqui já é o original steel tem alguns que é nesse mesmo formato só para esse tipo de rosca ou para essa máquina aqui já tive casos de acabar danificando a cabeça do pistão lá em cima nunca utilizei quando está muito quando isso aqui começa a gastar essa cabecinha de plástico aqui eu uso a cordinha resolve o problema tranquilo e toma muito cuidado pessoal com ferramenta que vão utilizar então tranca pistão encostei ele em cima chave 13 apoia não tem muito que apertar gente aqui já soltei aqui a porquinha e o arrastador não esqueça pessoal ir marcando aqui dá uma parte resolvida agora a gente vem na parte da aqui da da embreagem com o volante vamos lá está travado o pistão sentido soltei o parafuso beleza eu já posso tirar as pecinhas isso aqui você não acaba perdendo embreagem parafuso luva o parafuso aqui é um pouco maior pessoal o parafuso M6 e aqui tem essa porca eu venho aqui solto ela também nesse caso pessoal eu tenho a ferramenta para poder tirar o volante aqui nesse caso eu tenho a ferramenta para poder tirar o volante para quem tiver dúvida a ferramenta é desformata eu venho eu tenho que tirar essa porca para quem tem a ferramenta pessoal tem dúvida de como usar então a gente vai falar dos dois eu venho eu tenho que centralizar isso aqui em cima do eixo do virabrequim e achar o furo nesse caso como eu estou acostumado está até marcado aqui está até mais gasto aqui que é onde eu entro o próprio parafuso da embreagem entrei o próprio parafuso da embreagem encaixei achei a rosca aqui volta aqui o parafuso o que eu venho fazer encostei encostei até aqui fechou vou no sentido apertar do jeito que eu apertar aqui ele vai sacar o volante para trás ou quem não tem a ferramenta eu não recomendo a fazer a não ser que não tenha a não ser que há necessidade de fazer isso é o que você pegar uma chave um pouco assim uma chave um pouco mais firme você vai ter que apoiar eu não sei se vocês vão conseguir ver aqui eu acabei travando aqui deixa eu só tirar eu acabei travando a cordinha aqui mas você pode ver um pouco que eu apertei aqui o volante saiu geralmente ele é um pouco firme aqui o que muitos fazem também isso vai de máquina tem máquina gente que infelizmente eu não tenho a ferramenta para usar você tem que achar um apoio que é o que apoiar forçando o volante para cima tem que tomar cuidado para não pegar nessas aletas aqui que quebra então você tenta pegar uma parte mais firme que nem aqui como eu já tirei o volante não vou conseguir mostrar para vocês vamos supor você acha uma parte mais firme eu acho que não vai dar para ver uma parte mais firme apoia no meu caso eu apoio um pouco na barriga aqui eu venho aqui apoio na barriga forçando esse volante para cima forcei ele para cima vou tirar aqui que a gente vai mostrar forcei ele para cima você vai ter que estar ainda com a porquinha aqui só posicionar aqui para vocês entenderem vou achar aqui vocês não encostam a porca até o volante e também não tiram ela por inteiro vocês vão ter que fazer rosquear ela um pouquinho para cima do eixo pouquinha coisa então você desencostou do volante rosqueou pouquinha coisa ele não está encostado no volante também não está saindo fora nisso você vai achar o ponto aqui um ponto bom isso eu acho um ponto bom aqui deixa eu só virar o volante aqui vamos ver se está aqui nisso você acha um ponto bom que nem eu peguei a parte do imã aqui um ponto bom você força para cima você apoia na barriga aqui você força para cima você vai ter que vir com o que com a artela só que tem que ser certeiro pessoal eu nesse tipo de equipamento aqui eu não faço isso porque eu tenho a ferramenta tem equipamento que não tem outro jeito que você tem que usar a ferramenta aqui é o que você apoiar para cima o volante e dar uma batidinha firma aqui o que ele vai fazer tem que ser mais firme viu pessoal aqui eu estou como exemplo esse volante ele vai pular para fora não pular para fora pronto já resolveu o problema vamos lá deixa eu ver essa agora a fermeia aqui agora é capaz de não sair caramba vou colocar aqui de novo então pessoal tem situações que se possível evitar bater forçar ali ver que não está saindo evitar ficar insistindo que as vezes alguma coisa de errado tem então beleza porque que eu falo pessoal se você tirar o cilindro antes de tirar o arrastador e o volante depois não tem aonde travar porque você trancando o pistão você faz com que a porca na hora de soltar aqui ela não roda junto com o virabrequim então é onde você trava ele agora imagina você tirar o cilindro imagina que você tirar o cilindro não tem o que travar você vai rodar aqui o virabrequim vai rodar junto o que muitos fazem nessa situação sem o cilindro eles enfiam aqui a chave aqui dentro tranca o virabrequim e solta a porca mas o que pode vir acontecer e o que já aconteceu já vi bastante casos assim você acabar furando a carcaça como é uma carcaça de magnésio na verdade é uma casca de ovo pessoal é mais para resistir a estrutura do equipamento que ela foi feita para isso agora você vir forçar mais do que o necessário dela você acaba rachando essa carcaça trincando então o recomendado é o que se possível mesmo se for fazer a troca colocar o cilindro mesmo sem pistão o que vocês podem fazer desculpa pessoal falei errado mesmo com pistão fundido você tenta tirar o anel tenta dar uma lixada nele ali você coloca o cilindro dele de volta prende no mínimo com dois parafusos para você pelo menos travar o virabrequim e tirar o restante da peça porque se você fazer na forma de colocar a chave no virabrequim trancar ele na carcaça e soltar pode danificar a carcaça então até aqui beleza agora eu venho vamos tirar o cilindro a bobina se quiser já pode tirar também ou pode tirar depois mas vamos tirar o cilindro aqui já que a gente tira o modo de emissão quatro parafusos tirei os quatro parafusos pessoal na hora de puxar aqui o cilindro você tenta fazer uma alavanca aqui você faz uma alavanca tentando tirar ele fora ele não vai sair porque a conexão segura ele um pouco essa borracha então o que você faz faz uma alavanca um pouco para fora aqui e segura na mão então estou fazendo uma alavanca aqui segurando ele um pouco na mão nesse caso ele saiu mas tem caso que as vezes veio um equipamento um pouco novo que você vai tirar o cilindro ele segura um pouco aqui então você tem que vir com um jeitinho só tirar a borda da borracha disso aqui ele já sai fora também tirei o cilindro pistão como vocês podem ver está danificado o pistão está tudo riscado não sei se vai dar para ver direito está tudo riscado aqui fechou tiro os quatro parafusos no cilindro novo pessoal que a gente vai usar o cilindro original já vem os quatro parafusos mas em caso de emergência ou na dúvida guarda os parafusos do cilindro aqui ele é um parafuso maior do que o restante que foi tirado da máquina já dá para ver a diferença deixa eu pegar um outro aqui vocês podem ver que dá a diferença então toma cuidado de colocar o parafuso maior em lugar errado pode danificar vocês podem ver que dá a diferença aí a maioria dos parafusos do equipamento e o parafuso do cilindro que é um pouco maior mas na dúvida separa ele certinho para não ter erro depois tirar o outro parafusos aqui vamos por causa da sujeira nesse caso você já pode vir tirar a conexão também você afrouxa um pouco a conexão faz uma alavanca para cima com cuidado com a chave senta na parte de baixo puxa a alavanca também faz a alavanca na conexão também aqui fechou o cilindro a gente não vai aproveitar nesse caso eu não vou tirar o pistão pessoal porque a gente vai trocar o pistão e vai trocar o virabrequim também então o virabrequim será trocado o cilindro será trocado o pistão virabrequim ele está com jogo aqui na agulha então eu não vou tirar o pistão mas para tirar o pistão isso aí não tem segredo você pega uma chavinha com ponta fina então a chavinha eu desbastei a ponta dela fininha para poder entrar aqui ó nesse calinho que tem aqui no pistão entrar ele aqui e fazer a alavanca vamos ver coloca o dedo aqui pessoal coloca o dedo porque esse anel ele vai pular fora se você não tiver com o dedo aqui ele vai pular fora você nem vai achar mais isso aqui então na hora de ele sair fora aqui você vai sentir que ele vai pegar no seu dedo pegar certo vamos ver pegando bem na ponta agora saiu você apoia no dedo ele sai o anelzinho no pistão novo ele já vem junto com isso aqui no pistão novo mas não guarda sem que perde o pistão novo para tirar o pino eu tenho tanto essa chave essa Philips aqui ela entra certinho aqui no pistão então com cuidado eu posso vir dando umas batidinhas nela com cuidado você pode vir dando uma batidinha nela aqui ó ela vai saindo aquele pino fora se não tiver danificado se ele tiver danificado você vai bater vai bater pode correr o risco de quebrar essa biela se você não for fazer a troca do virabrequim somente do cilindro com o pistão ou do pistão por algum caso tem tem caso que esse pino do pistão ele trava de uma forma ali que você tem que tomar muito cuidado na hora de bater você pode vir danificando ou entortar essa biela aí pode vir dar problemas futuros nesse caso ó eu posso vir batendo o pino ele já vai sair aqui fora ou como tem essa ferramenta aqui também que ele entra aqui certinho ó ferramenta da steel aqui também eu venho eu entro com ele aqui certinho ele vai casear ali no pistão ali você acha um ponto certo vou colocar ele mais pra baixo aqui né ó apói ele certinho aqui já saiu fora eu tenho uma chave que na medida certinho aqui ó você pode usar a ponta da chave também também não tem problema entrou aqui ó você vai tirar esse pino fechou esse aqui também não vai ser usado tirou até aqui vamos lá retira o módulo de ignição dois parafusos que segura ele aqui também desconectar esse fio se não aqui tira a bobina a bobina tem uns parafusos diferentes também é um parafuso mais fino do que os outros que a gente tirou da carcaça beleza ó ele é bobina o módulo de ignição esse fio você pode tirar também ele é conectado aqui ó na carcaça aqui você pode puxar ele vou ver se eu consegui puxar ele aqui já que a gente tira eu vou tirar o tanque já também tirar ele aqui como você pode tirar aqui puxar o contrário também não tem problema até aqui fechou o que a gente vai fazer agora tirar o tanque combustível dessa carcaça nesse caso são dois parafusos aqui ó tá vendo aqui ó um parafuso aqui outro parafuso aqui e tem mais dois aqui embaixo esse tem dois aqui gente aqui tá com sujeira tá vendo não tem necessidade de tirar isso aqui não vai fazer diferença aqui um tá com sujeira você vai vir putucar com a chavinha aqui pra não atrapalhar você e não acabar espanhando o parafuso fechou dois parafusos mais dois aqui e outro aqui que vai sair junto com essa chapinha essa chapinha que é ligada o cabo de ligação pode deixar junto nesse caso pessoal você pode deixar junto com esse fiozinho também não tem problema esse fio aqui da bobina você pode colocar depois você pode tirar também depois colocar novamente eu não tiro pra mim vai fazer diferença e antes de você puxar o tanque pessoal tome muito cuidado tem gente que vem aqui fica forçando opa não sai não sai enfim tem essa mangueira do canal de buço plugada aqui e como aqui é plástico pode vir a quebrar isso aqui então o recomendado é você tirar da carcaça aqui primeiro ó dá um jeitinho aqui desconectou você vem puxa o tanque aqui fechou aí aqui já fica mais fácil pra você tirar nesse caso você for fazer a troca disso aqui da mangueirinha do canal de impulso tanque tiramos agora estamos na carcaça retentor pessoal eu não vou ensinar como tirar agora aqui eu vou fazer um vídeo separado de como fazer a troca somente do retentor quando há rompimento dele aqui nessa borracha aqui porque daí requer uma ferramenta pra você tirar ele aqui agora na desmontagem você não precisa de ferramenta nenhuma nesse caso o que a gente faz aqui pessoal tem ferramentas aqui pra isso até eu tenho deixa eu mostrar pra vocês tem ferramenta pra isso ela é ligada aqui ó ela vai pegar no eixo do virabrequim aqui então até eu confundo é ligado você centraliza ali no eixo do virabrequim vamos ver se está na posição certa aqui mas nisso tem que tirar os parafusos viu pessoal eu só estou dando exemplo aqui centralizo ali eu vou achar a posição que é ligada aqui ó na carcaça então tem o parafuso que é ligado ali onde entra o parafuso da partida e o outro parafuso que é ligado aqui também então você prende esses dois parafusos pode ser o mesmo parafuso que a gente usa pra prender a carcaça e você vai rosquear aqui no eixo o virabrequim então ele vai puxar a carcaça pra fora e empurrar o virabrequim mas primeiro de tudo se você ficar forçando isso aqui você vai quebrar a carcaça você não vai tirar o virabrequim sem tirar o parafuso parafuso da carcaça então cinco parafusos tem esse na lateral muita gente esquece disso aqui quem é novato esse parafuso aqui é esse aqui judia hein pessoal esse aqui não vou mentir já aconteceu uma vez comigo de tirar os quatro parafusos aqui na hora de sacar a carcaça esse parafuso acabar esquecendo esse parafuso aqui na lateral e no fim acabar trincando essa parte aqui só não vai influenciar em nada pessoal mas não é o correto então tome muito cuidado além dos quatro que seguram a carcaça aqui ele tem mais um aqui na lateral são os mesmos os mesmos parafusos as mesmas medidas tiram os parafusos pessoal vou ensinar vou ensinar das duas formas tanto a utilizar a ferramenta para quem tem quanto quem não tem a ferramenta como o que fazer nesse momento aqui ah eu não tenho a ferramenta como eu faço para desmontar tem gente que já sabe consegue se virar aqui nesse caso como eu tenho a ferramenta a utilidade dela é o que eu primeiro rosqueio até ela pegar a ponta do parafuso no eixo do virabrequim porque você vai rodar isso aqui você vai achar o ponto certo quem trabalha já no funcionário steel geralmente tem a vista explodida lá em cada equipamento que fica muito mais fácil para ver a utilidade de cada ferramenta quem quem as vezes tem essa ferramenta não tem acesso a isso então não tem segredo também para fazer uma ferramenta dessa pode ver é simples não sei que você faça uma ferramenta somente para isso tem que ser um ferro bom mesmo então são dois parafusos aqui eu posso encostar os dois parafusos encosto os dois parafusos na carcaça aí depois eu venho apertando o eixo ele vai sacar a carcaça para fora e empurrar o eixo para baixo ou para quem não tem essa ferramenta no meu caso eu vou trocar o virabrequim então não tem problema eu vim aqui bater no virabrequim para ele sair fora porque mesmo se eu dando para o virabrequim eu já vou estar trocando ele eu não vou repor em outra máquina nada então por ser perdido esse virabrequim não tem problema nenhum o que eu posso vir fazer segura a carcaça na mão e vir batendo você dá uma batidinha firme ele vai abrir a carcaça eu vou fazer como exemplo para vocês aqui então vamos lá supõe que eu tenha a opção de usar a ferramenta ou no caso sem ferramenta mas eu estou falando para bater no virabrequim pessoal se caso você for fazer a troca agora você vir ficar dando uma pancada aqui e depois querer utilizar o mesmo virabrequim não vai dar certo porque você vai amacetar essa rusca aqui você vai danificar pode correr o risco de entrar errado depois do arrastador aí já era você acaba perdendo o virabrequim ou no fim acaba trincando esse virabrequim aqui ou você entortando ele porque o que acontece no bater aqui você pode torcer o contrapeso aqui você pode acabar fechando ele ou danificando nunca aconteceu também nunca fiz isso aí também não vou arriscar fazer porque vai que dá merda então vamos lá no meu caso como eu vou trocar o virabrequim eu posso vir aqui bater firme tanto desse lado quanto desse aqui o que for melhor para vocês pessoal já ia passando em branco mas deixa eu falar antes tome muito cuidado porque isso aqui é fácil de perder no meu caso eu tirei o volante tudo acabei esquecendo está vendo a chaveta ela está ali no virabrequim nesse caso eu vou trocar o virabrequim ela não vem junto eu venho com a chavinha apoio aqui na pontinha dela apoio na pontinha dela e bata aqui já saiu fora aqui a chavetinha para não perder você pode pegar o próprio volante deixar ela grudada no imã aqui daqui ela não cai você pode deixar grudada no próprio imã aí você tem tanta opção de bater desse lado a carcaça ou bater desse lado que for melhor para você eu venho e apoio na mão aqui gente tem que ser firme você pode ver que a carcaça já saiu fora aqui vou arrumar um pouquinho uma parte da carcaça já saiu porque que eu falo para vocês como exemplo vamos ver se vai dar para ver certinho a ponta do virabrequim vamos ver se vai dar para ver aqui olha ele amacetou a ponta já danificou a rosca aqui já poderia ter dado merda beleza então por isso que eu faço nessa ocasião eu faço porque eu vou trocar o virabrequim nesse caso eu posso tanto usar a prensa para quem tem apoiar a prensa hidráulica que eu ponho na prensa aqui no apoio dela e vem com a prensa e puxa para baixo a força o virabrequim para baixo ou você pode apoiar na mão segurar um pouco firme e bater no outro lado do virabrequim fechou virabrequim saiu não vou utilizar mais ele também agora no caso do rolamento retentor aí já ficou fácil pessoal eu venho viro do lado para tirar o retentor primeiro pode ser essa própria chavinha você vem aqui do ladinho você tenta pegar um pouquinho de lateral para você pegar o retentor lá embaixo então você vem aqui um pouquinho de lateral o retentor saiu vem com a chavinha de lado aqui também tentar acertar o retentor lá vamos ver saiu o retentor também até aqui beleza vamos ver se não é essa junta está fácil aqui junta saiu fácil depois a gente termina de limpar ela aqui você pega uma espatulhinha e tenta limpar isso aqui só não vai me lixar na escova no esmeril aí pessoal isso aqui depois pode dar vazamento eu tenho isso aqui que é um cálubre para volante mas eu já tenho outro aqui eu tenho um novo aqui também então isso aqui ficou para mim usar como ela é uma chapinha fina eu consigo vir aqui vou usando para tirar ela aqui então nesse caso eu uso essa chapinha aqui que já foi danificada então para mim em vez de eu jogar fora eu achei uma utilidade para ela tirar essas coisinhas que ficavam na carcaça na carcaça aqui beleza até aqui fechou agora falei agora vou trocar o rolamento pessoal nesse caso não tem casos que o rolamento sai junto com o virabrequim se você vai trocar o virabrequim no rolamento não tem problema melhor ainda que ele já sai da carcaça agora no meu caso saiu o virabrequim e o rolamento ficou na carcaça eu venho posso apoiar na própria mesa a bancada minha é um pouco emborrachada eu venho aqui eu tenho essa luva pode ver que ela tem tanto de ser batida ela encaixa certinho no rolamento aqui em cima do rolamento que eu não vou usar ele e tanto aqui aqui não tem outra aqui deixa eu ver se é isso aqui ah esse aqui pode ver eu uso um parafuso esse parafuso ele encaixa certinho aqui ele entra certinho em cima do rolamento eu bato em cima dele o rolamento sai fora vamos lá como exemplo segura ele certinho aqui o rolamento saiu fora a gente vai trocar e aqui também eu uso isso aqui o rolamento saiu fora também é tome muito cuidado vou bater aqui não acertar a carcaça aqui acertar a borda você não pode vir a danificar então esse negócio de bater aí tem que tomar muito cuidado tem com calma e aqui como vocês podem ver não tem segredo pessoal espero acho que não ter ficado nada para trás como tem ocasião como tem ocasião que você pode usar tanta ferramenta especial no meu caso eu uso as ferramentas para ficar mais fácil o intuito do vídeo é ensinar vocês também tanto usar a ferramenta quanto quando não tem a ferramenta o que você pode fazer nesse momento no meu caso no meu caso aqui como eu estou com o virabrequim eu vou ter que trocar então não tem problema eu bater nele aqui se ele danificar eu vou trocar do mesmo jeito agora vamos supor eu tive uma máquina essa semana que era somente a troca dos rolamentos que ele pegou a umidade e acabou oxidando tinha que fazer a troca mas é usado o mesmo virabrequim aí no caso eu uso a ferramenta que não danifica ele puxa a carcaça e encurra o virabrequim e depois eu uso na prensa ali que ele tira a outra parte sem danificar nada até aí tranquilo que nem eu tinha falado para vocês então aí são momentos que você requer da ferramenta ou tem outra opção você pode vir com a própria porquinha aqui agora eu não vou conseguir rosquear que eu acabei danificando mas vamos supor com a própria porquinha você rosqueia até um ponto aqui ali se não tiver outra opção você rosqueia até ela chegar juntinho aqui rente ao eixo ali suponha que você vai usar o mesmo virabrequim chega rente ao eixo aqui e bate junto com a porquinha e no eixo ele não vai pode vir a danificar também mas é um pouco mais difícil mas eu não recomendo fazer isso aí pessoal espero não ter ficado nada para trás o intuito do vídeo é ensinar vocês a como fazer a desmontagem chegar onde a gente chegou aqui agora a gente vai fazer a limpeza do desequipamento aqui a gente vai colocar para lavar tudo isso aqui jogar o produto lavar inteirinho colocar o carburador para fazer a limpeza do carburador que precisa ali tudo no caso dos parafusos como eu já sei quais parafusos são usados na carcaça eu posso colocar tudo junto aqui quem é novato eu falo no sentido desse equipamento porque tem gente acostumada a trabalhar com outras máquinas e tem um pouco de receio de pegar esse equipamento aqui então o intuito do vídeo é mais para tirar a dúvida de vocês espero não ter ficado nada eu acho que não não estou me esquecendo de nada aqui tanta parte da carcaça virabrequim cilindro pistão é só naquele momento pessoal que eu falei no tirar o volante que fica ligado no que fica ligado aqui no virabrequim o volante o arrastador você requer do cilindro montado para você rusquear se você tirou o pistão quebrou desfarelou inteiro lá dentro não tem como travar aí infelizmente não tem outro jeito você vai ter que vir aqui virabrequim vai estar aqui você vai vir com uma chave vai rodar o virabrequim e vai travar ele aqui na carcaça porque que eu falo a carcaça gente ele pode furar a carcaça ali a ponta da chave por isso que eu falo tem que tomar muito cuidado mas se você usar nesse formato aqui ele fura a carcaça se não tiver outro jeito não tiver outra opção e a opção que você tem infelizmente você vai ter que ir com calma aqui tentar se enforçar muito ali infelizmente não tem outro jeito mas caso ao contrário sempre montar do cilindro pra você tirar o restante da peça por último o cilindro beleza pessoal espero ter ajudado vocês pra quem trabalha na área um pouco mais de conhecimento pra isso pra quem tem curiosidade de saber como era a desmontagem do equipamento também e pra fins de conhecimento quem gosta de agregar conhecimento aí também é sempre bom e o pessoal a gente fez a desmontagem aqui aguarde os próximos vídeos ou você verifica aí nosso perfil aí também se o vídeo já não está disponível de como fazer a montagem passo a passo esquentar a carcaça colocar o rolamento depois vira brequim junta passo a passo do que a gente vem montando primeiro certinho aí obrigado por ter pra quem chegou até agora aí no vídeo eu sei que é um pouco cansativo por isso que eu peço paciência a todos vocês quem quem quer agregar conhecimento e necessita desse tipo de informação realmente assiste até o final aí pessoal não se esqueça de compartilhar pra quem você acha que também trabalha com esse conteúdo quem trabalha com esse equipamento ou tanto na parte da manutenção quanto tem os equipamentos pra pelo menos ter noção de como que é o motor aqui interno aqui ó feito a desmontagem pra vocês verem que não tem segredo compartilha também deixa o like curte aí as duras pode deixar nos comentários pessoal não é todos que eu consigo responder mas aí são bastante comentários ali que requer um pouco de tempo pra gente fazer isso aí beleza pessoal valeu